Olá, time! Olá, time Clem Channel! Tudo bem? Hoje tem abertura de caixa Hot Wheels aqui no canal. É sempre bem legal abrir caixas de miniaturas e convidamos vocês a vir conosco conferir essas peças em primeira mão. Será que tem novidades? Será que tem Hot Wheels especial? Vamos descobrir juntos. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha. Quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Abertura de caixa Hot Wheels o time Clem Channel. Já puxei a fita aqui antes de começar a filmar, mas tudo bem. Vamos começar aqui o nosso vídeo de abertura de caixas Hot Wheels. Vamos ver aqui se tem alguma peça especial, né pessoal? Será que tem alguma novidade aí? Será que vamos encontrar um super? É sempre uma chance bem elevada quando vamos abrir uma caixa aí pela primeira vez. Então as duas primeiras peças aqui, aqui está o 2020 RAM 1.500 Rebel e o Fórmula E-GEN. Duas belas peças aí da coleção de 2021, né pessoal? Uma bela Piccato, né? Um belo Fórmula, um carro de corrida aí. Esse é o Porsche 944, essa já é a segunda versão desse Porsche, na coleção HW Turbo de 2021. Vamos para mais peças aqui. E aí está o super clássico GT40 MK4, né? E a Dodge Power Ego, né? E uma versão aí bem inovadora de 2021. Vamos para a próxima peça aqui, novamente aqui a 1.500 Rebel, né? A RAM 1.500 Rebel, coleção Baja Blazers. Vamos para outra peça aqui, pessoal. E aqui tem duas belas miniaturas, né? Esse é o Bentley, Bentley Continental aí, na segunda versão de 2021. E o Forward Force, duas belas miniaturas da coleção de 2021. E aqui, pessoal, o Thread Shred e o Velocity Racer, né? O Thread Shred que é o T-Hunt, né? Um T-Hunt regular. Então, já encontramos aqui uma peça especial. Então, está aqui em destaque, pessoal. Está aí o símbolozinho de T-Hunt, né? Na cartela, também ali próximo a roda traseira, né? O símbolozinho de T-Hunt na peça. A Thread Shred que é o T-Hunt da coleção HW Daily Davis, né? Vamos para mais peças aqui, pessoal. E aqui está o Tank Naito, né? Tank Naito aí da coleção Spear Motors, né? A peça 1 de 10. E aqui outra peça aí, o Prime Menace da coleção Street Beast, peça 3 de 5. Vamos para mais uma peça aqui dessa caixa. E aqui está duas miniaturas aí, né? O Patinho aí, pessoal. O Patinho aí, o Duck Hall. Duck Hall e o Grand Cross, né? Grand Cross aí que vem aí em várias coleções, né? Nos anos anteriores, né? E aqui o Raidin Express, um caminhão aí japonês, né? Foi bastante procurado esse caminhão japonês aí, todo cromado, né? Bem bonito, né? E aí o Mazda RX3, coleção Drift, né? E o McLaren Speedtail. Lembrando que esse Mazda RX3 tem uma versão dele como super, né, galera? Como super T-Hunt. E aqui o Grand Cross novamente. Coleção Trek Stars. Vamos para mais duas peças aqui dessa caixa. E aqui tem o Chevy Bel Airgaze, né? Bel Airgaze, coleção Mattel Games. É uma peça que está bem bonita, pessoal. E o Hot Tub. Hot Tub aí. Duas peças aí da coleção de 2021. Corvette. Corvette C8R, né? Versão aí na cor amarela. Essa peça já saiu na cor prata. Esse é o Formula E-GEN. O E-GEN 2, né? Está vindo aí com essa configuração na cor dourada. Uma pintura bem interessante. Aqui o Ford Transit Connect, né? O carrinho aí de detetização. Coleção HW Metro. Peça 1 de 10, né? Uma van aí bem interessante, pessoal. E esse é o 20-ship Gladiator, né? Gladiator aí na sua primeira versão de 2021. Nessa cor azul. Está bem bonita essa peça, pessoal. A coleção HW Gateways. Para outra miniatura aqui. O carrinho de hambúrguer. Bus of Steel. Coleção Fast Food. Peça 1 de 5. Coleção Fast Food aí com o carrinho de hambúrguer. E aqui o GT Hunter. Só lembrando, pessoal, que essa peça aí, ela veio também na versão Chase ID. E aqui o 32 Ford. 32 Ford aí. A coleção Mattel Games e o Duncan Hall. 32 Ford aí que está na versão do jogo DOS. Ele veio também na versão da cor vermelha, né, pessoal? E aqui vamos para o Toyota. Toyota Sprinter Train. E o Small Block. O Small Block aí que é um carrinho de criação dos próprios designers da Hot Wheels. Mais duas peças aqui. E aqui estão elas. O Retro Active. O Retro Active aí da coleção Trek Stars, né? E vamos para mais peças aqui, pessoal. Duas peças aqui. Duas peças repetidas na caixa, né? Esse Corvette é bem bonito, pessoal. O C7 aqui. Bem bacana esse Corvette, né? Uma bela configuração, né? Está bem top esse Corvette. E aqui o Twin & Wind. Uma peça aí que tem um nome aí bem diferenciado, né? Um estilo 4x4. Esse aqui é o carrinho de supermercado Isley Driver. Coleção Fast Food. Peça 5 de 5. Então terminamos aqui a primeira parte aqui da caixa. Vamos tirar aqui essa proteção, né, galera? Do papelão e vamos para a parte de baixo da caixa, né? Vamos ver se encontramos alguma peça aí especial, né, galera? Vamos começar aqui a continuar, no caso, né? O nosso vídeo, né? E aqui estão duas belas peças. O Small Block, né? Uma peça temática da Hot Wheels. E outra peça temática aqui é o Bate Plano. Bate Plano aí da coleção Batman. A coleção Batman 2021 que vem trazendo cinco miniaturas, né? E aqui o Prelude e o Velocirazer. O Prelude que é a versão aí amarela com o capô aí na cor preta, né? Simulando como se fosse aquele carbono, né? Aquele adesivo lá de fibra de carbono. E aqui duas belas peças, né? O McLaren Speedtail e o Cardiazada. Cardiazada aí, criação dos designs da Hot Wheels. Vamos para mais miniaturas aqui, pessoal. Tá aí duas peças bem bacanas. O Jaguar Type 2020 e uma 4x4 ali que já mostramos anteriormente, né, pessoal? Bem bacana aquela peça. O Custom 19 Ford Mustang GT e o Forward Force, coleção X-Race e coleção HW Drift, né? Bem bacana esse Mustang, né? Esse Mustang saiu também em outra versão já em 2021. Essa daí é a primeira versão dele, né, pessoal? Essa cor aí, grafite. Vamos para mais duas peças aqui. Peça da coleção Trek Stars, né? O Cosmo Coupé e o Elixir Thai Rod, né? Coleção Rod Squad. Coleção Rod Squad que já tem vídeo completo no canal. Se vocês não assistiram ainda, confere aí na nossa playlist de miniaturas. Vamos novamente aqui outro Elixir Thai Rod e o 15 Mazda MX-5 Miata. Esse MX-5 Miata aí está bem bonito, pessoal. Inclusive, esse MX-5 Miata saiu também em outra versão agora na coleção de 2021. E aqui o Big Air Bel Air. Essa aí da coleção Baja Blazers, né, galera? Suspensão bem elevada e aquelas rodas clássicas na cor de barro, né? O Corvette ZR1 convencível na cor branca, coleção HW Torque e o Porsche Carreira. Clássico Porsche Carreira em sua segunda versão de 2021. Chevy Bel Air Gaze. A coleção Mattel Gaines. Isso para mais miniaturas aqui na caixa, pessoal. E aqui tem uma peça aí da coleção Baja Blazers, né? O quadro em ciclo aí, o Quade Rod. E o Corvette novamente aí, o Corvette da coleção HW Torque. Isso para mais miniaturas aqui. E aí está o Fast Bad Howler, né? Fast Bad Howler, que é um caminhão reboque aí bem interessante, né, galera? Vamos para mais miniaturas. E aqui está o 67 Camaro, o clássico 67 Camaro. Peça 4 de 5, coleção Dream Garage. Coleção Dream Garage que esse ano, 2021, vem trazendo aí 5 peças. Aqui é com avião, né, galera? O MediProps. E aqui o Corvette C8R, peça 6 de 10. E vamos para mais miniaturas, pessoal. Ainda tem bastante miniaturas aqui. De repente podemos encontrar aí outra peça especial, né? E aí está o Subaru Empresa. Subaru Empresa da coleção J-Imports, né? E ali o Kia Stinger, da coleção HW Turbo. Vamos para mais miniaturas aqui. Vamos pegar aqui a peça. Filmar com a mão, pegar com a outra é meio complicado, né? Cosme Coupé. Cosme Coupé, coleção T-Pistase e o Mazda MX-5 Miata. Em sua primeira versão aí de 2021. Vamos para outra peça aqui na caixa. Vamos pegar essas duas peças aqui. E aí está ele o Subaru Empresa. Nesse Subaru é bem detalhado, pessoal. E o Jeep Gradient, né? Duas peças aí bem bacanas, né? Duas peças que vale a pena conferir. Tentar pegar essas três peças de uma vez só aqui. E aí está o Custom 18 Ford Mustang. O 98 Honda Prelude. E o Triunce TR6. Três belas máquinas, pessoal. Três belas miniaturas, né? E vamos para mais miniaturas aqui. E aqui está, pessoal. Um carrinho muito procurado. Que é a van aí da turma do Scooby-Doo, né, galera? O Mr. Machine ou a Máquina Mistério, né? Peça 5 de 10, coleção HW Screen Time. Peça temática aí bem top, né? Bem bacana essa peça aí. E aqui o Highting Express. Carrinho aí da coleção HW Metro. E vamos para a última peça aqui, que é o Rigor Motor. Rigor Motor, coleção HW ArtK. As peças 1 de 10 já é a segunda versão dessa peça em 2021. E essas foram as peças que pegamos aqui nessa caixa, né, galera? Vamos para pegar aqui as duas peças mais interessantes aqui da caixa. Que é o Thread Shureden, né? Que é o T-Hunt. Aí o T-Hunt e o The Mystery Machine, né, pessoal? A Máquina Mistério aí da turma do Scooby-Doo. Duas belas peças aí, bem bacanas. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. E compartilha com geral. Tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí